Acelerado na BR-448, com 70% das obras concluídas, rodovia fundamental para desafogar o trânsito da região metropolitana deve ser entregue até o final do ano. Empoçados novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Com o aumento dos transplantes de córnea, fila de espera por cirurgia deve acabar no Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Tomaram posse hoje os novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. O colegiado tem como objetivo discutir políticas públicas com a participação de representantes de todos os segmentos da sociedade gaúcha. A nova gestão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de 2013 teve renovação de 30% em relação a 2011-2012. Do total de 90 integrantes, 27 são mulheres, atingindo também 30% da composição feminina do colegiado. Letícia é uma das empossadas e seu foco se volta para sugestões na educação. Se cada um colocar um pouquinho da sua realidade, a gente vai conseguir construir um grande debate, né? Porque a gente vai saber da realidade do que está acontecendo, colocando a nossa realidade lá. O Conselho promove o diálogo e aponta medidas para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Até agora, já foram 130 propostas. Entre elas estão políticas como o Pacto Gaúcho pela Educação, o programa de irrigação, diretrizes para o novo modelo de pedagiamento, entre outras. Duas coisas especialmente. Primeiro, a consolidação de um espaço democrático, que existe, que funciona, que as pessoas reconhecem e participam. Segundo, a materialização do debate que se faz nesse espaço, que no caso são as 130 medidas já aprovadas pelo governo, que foram recomendações dos conselheiros. A ministra do Planejamento afirmou hoje que a nova rodovia do parque deve ser entregue aos gaúchos até o final do ano. Miriam Belchior realizou pela manhã uma vistoria nas obras da BR-448, considerada fundamental para desafogar o trânsito na região metropolitana. 70% do trabalho já está concluído. A ministra sobrevoou a RS-010 e BR-448, a rodovia do parque. E é sobre o Rio Gravataí, no lado de Canoas, que está o trecho 3, o mais demorado da construção devido a vários fatores. Um deles foi o reassentamento das famílias da Vila Dique. Há dificuldade mais em construção das casas definitivas, convênio com a prefeitura. E aí no momento que as casas estão sendo construídas, por isso foi necessária a construção da Vila de Passagem, foi removida as famílias. Agora restam questões ambientais, restam sete famílias que querem indenização, então tem que definir isso na justiça para liberar toda a rodovia. A ponte estaiada, que foi outro percalço, já atinge 57 metros de altura a partir do nível do terreno. As obras dos três trechos começaram em setembro de 2009 e, num ritmo intenso, a previsão é que seja entregue ainda este ano. Na média, nós temos 70% da obra já concluída e esses outros 30% devem ser concluídos até o fim de dezembro de 2013. A construção da BR-448 está a cargo de três consórcios. O custo já passa de 990 milhões de reais. As obras da BR-448, conhecida como Rodovia do Parque, começam em Sapucaia do Sul e terminam em Porto Alegre. São mais de 22 quilômetros de extensão, 2 mil funcionários trabalhando nela. E eles foram os homenageados de hoje pela ministra. Cada um de vocês, com cada tarefa que vocês fazem aqui, em cada dia, tem esse papel de construir esse novo Brasil. Eu acredito que vocês devam ter muito orgulho de estar fazendo essa obra aqui da 448, que é uma obra das mais bonitas obras de engenharia que a gente tem no país hoje. Promover o trabalho e o emprego, mas também organizar a grande região metropolitana de forma que se permita condições mais favoráveis para a nossa população. E a ministra do Planejamento também se reuniu hoje com prefeitos gaúchos em Porto Alegre. Ela detalhou o processo de inscrição de projetos no PAC-2. O prazo encerra em 5 de abril e ainda é baixa a procura no Rio Grande do Sul. Segundo Miriam Belchior, em projetos de saneamento não houve nenhuma inscrição. Para a Unidade Básica de Saúde, 2% dos municípios gaúchos se inscreveram. E para o Minha Casa Minha Vida, 22%. Além desses programas, existem outras possibilidades. Em dois anos do programa, 2011 e 2012, nós alcançamos uma execução de 48% e concluímos 46% das obras previstas concluir até 2014. A ministra deu um puxão de orelha nos prefeitos que ainda não se inscreveram em projetos como o do saneamento. Por que será que isso está acontecendo? De repente, porque os prefeitos não enxergam isso como uma obra prioritária, porque ela não aparece. Normalmente, o saneamento é uma coisa enterrada, que fica nos superfúgios da cidade. Estamos trabalhando agora na elaboração de um projeto definitivo para saneamento do restante da cidade. Agora, o puxão de orelha foi válido, porque, na verdade, nós também falhamos e não inscrevemos ainda, especificamente, neste projeto. A prefeita de Itatiba do Sul, Adriana Cachatoso, pediu à ministra um olhar especial para os municípios com menos de 25 mil habitantes. Como é que a senhora vê essa questão do interesse dos prefeitos com os projetos do PAC-2? Na verdade, como nós somos grande parte dos municípios pequenos, nós não temos equipes técnicas para a elaboração desses projetos. A gente depende da contratação de consultorias e o que faz com que esses projetos acabem ficando prontos no final destes prazos. A Caixa Federal até se coloca à disposição dos municípios nesta questão, mas ela não tem equipe técnica, corpo de profissionais, que consiga acompanhar todos os municípios do nosso rincão gaúcho. Os juros cobrados nas operações de crédito mantiveram, em fevereiro, os patamares mais baixos da história no país. Conforme a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a taxa média para a pessoa física ficou praticamente estável, em 5,42% ao mês. Já para as empresas, o juro foi de 3,06% ao mês. A agressão por faca a um jovem neste final de semana mostra que a dissidência é mais um dos fatores a desencadear a violência neonazista no Estado. A Polícia Civil mantém há uma década uma equipe de investigação a esses grupos. A pergunta que fica é qual a motivação do grupo para a intolerância exagerada, a violência e a perseguição. Há 10 anos, a Polícia Civil tem um grupo permanente e específico para investigar esse tipo de caso. Nós já prendemos muita gente, nós representamos por cautelar de muita gente que foi deferida. Tem algumas pessoas ainda na condição de foragido. E agora, em breve, teremos júri na vara do júri de pessoas que são acusadas de tentativa de homicídio em função de ataques. As ideologias não aceitam as dissidências, ou eles mesmos acabam não se gostando em função da competição, por vaidade, seja pelo que o motivo for. Então nós temos o quadro que nós temos hoje. Segundo o delegado, a ideologia que prega o ódio no Rio Grande do Sul tem como alvo três segmentos. O negro contra o homossexual e contra o judeu. Aqueles que eles entendem como uma excrescência humana. Aqueles que eliminando eles se faz uma oxigenação social. Essa é a linguagem de Hitler, né? É a linguagem que eles pregam muito. Autor do livro O Neonazismo no Rio Grande do Sul, o professor e historiador René Gertz não concorda com a teoria de que esse grupo tem a ligação com os nazistas alemães que já viveram no Estado. Tivemos nazismo no Rio Grande do Sul, nós tivemos em torno de 500 nazistas aqui. Isto é, 500 pessoas filiadas ao partido nazista. Numa população de alemães, 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 cidadãos alemães, em torno de 15 mil. Ou seja, também um grupo muito pequeno, em geral ligados a instituições alemãs e tal. E, obviamente, quando a gente quer vender, ou seja, a indústria do neonazismo hoje tenta vender uma continuidade. Essa continuidade não existe. O escritor Luiz Fernando Veríssimo teve alta hoje no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Conforme boletim médico, ele apresentou recuperação favorável do quadro cardiológico que motivou a sua internação. Veríssimo estava hospitalizado desde sábado devido a dores do peito. Uma cidade do Rio Grande do Sul está, desde hoje, com toda a atenção voltada para o Vaticano, onde iniciou o conclave para a escolha do novo Papa da Igreja Católica. O repórter Jaime Freitas acompanha a mobilização da comunidade. A expectativa é grande no pequeno município do Noroeste Gaúcho, na região das Missões. Com pouco mais de 13 mil habitantes, Cerro Largo é a cidade natal do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, um forte candidato ao papado. A comunidade vive momentos de ansiedade. No Centro Social Sagrada Família, localizado na área central do município, a Prefeitura instalou um telão, para que a população possa acompanhar a escolha do novo Papa. Quem esteve no local hoje à tarde, torceu por Dom Odilo, mas o resultado da primeira votação frustrou parte dos presentes. A Fumaça Negra, que saiu das chaminés da Capela Sistina, em Roma, anunciou que o Colégio de Cardeais ainda não elegeu o substituto de Bento XVI. Agora à noite, foi rezada uma missa de vigília na Igreja da Paróquia Sagrada Família de Nazaré, onde os fiéis fizeram suas orações para o Filho Ilustre da Terra Missioneira. E amanhã, continua a torcida, aqui e em todo o Estado, pela escolha do arcebispo Dom Odilo Scherer como o novo Papa. Jaime Freitas, de Serro Largo, para o Jornal da TVE. Veja depois do intervalo. A qualificação de profissionais garante a ampliação da celulose rio-grandense em Guaíba. Começou hoje em Novo Hamburgo a 37ª edição da FIMEC, segunda maior feira do mundo destinada ao produtor calçadista. O evento, que se estende até o próximo dia 15, espera receber 50 mil visitantes. Corredores da FENAC lotados. É sinal que iniciou hoje a FIMEC 2013. Feira internacional de couros, produtos químicos, componentes, máquinas e equipamentos para calçados e curtumes. Este ano, a feira é composta por 1.200 marcas e 600 expositores de mais de 15 países. A questão da internacionalização, cada vez mais. Este ano, nós temos cinco empresas francesas que estão vindo expor. Acho que isso é importante. Mostra a importância da FIMEC a nível mundial. Mas, de Serro, é um dos expositores franceses. Esta é a primeira vez que vem ao Brasil. Ele aposta na FIMEC para fazer bons contatos. A FIMEC é um ambiente propício para que os interessados fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no setor coureiro calçadista. Além disso, a antecipação da feira, que normalmente acontece no final de março, vai possibilitar que as novidades apresentadas aqui sejam utilizadas já na próxima coleção. Eu já estou com metade da coleção para desenvolver. O que falta? Os componentes. O componente eu não tenho. Eu tenho que vir buscar aqui. Então, até o primeiro dia, 80% dos componentes que eu precisava, que eu vim para buscar, eu já consegui organizar para levar. Cursos de qualificação preparam profissionais para trabalhar nas obras de ampliação da celulose rio-grandense em Guaíba. Oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão. Do alto, é possível ter uma ideia do tamanho da área da empresa que será modificada. 5 bilhões de reais vão quadruplicar a produção de celulose desta indústria em Guaíba. O maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul vai resultar em 1.750 toneladas de papel por ano a partir de 2015. Além de novos 120 mil hectares destinados ao plantio do eucalipto. Para dar conta das obras, a estimativa é de que sejam contratados 7 mil trabalhadores. E se for gente da região, melhor ainda. Quando eu tiro uma mão de obra desqualificada e trago ela para uma formação e efetivamente dou o primeiro emprego, significa a consolidação daquilo que se aprendeu, eu estou qualificando um ser humano, um brasileiro para a cidadania. Por isso, esta formatura tem um sabor especial. Com a qualificação, agora eles querem colocar a mão na massa e trabalhar nas obras da ampliação da celulose rio-grandense. Aqui tem pedreiros, pintores, carpinteiros. É a primeira turma de Guaíba que se capacitou em cursos do Senai através de parcerias entre a iniciativa privada e o poder público dentro do Pacto Gaúcho pela Educação. Existe uma demanda muito grande e hoje, especialmente nesse projeto, o valor inicial é de 1.200 reais. Existe muita gente desempregada. Nós estamos fazendo um trabalho de captação, nós temos ido nos bairros, igrejas, associações. A gente tem explicado o que é, na verdade, a qualificação profissional e que não é só para esse projeto, é para o resto da vida. Dos 35 formandos, um detalhe salta aos olhos, chama a atenção. 17 são mulheres, gente que supera o preconceito e busca espaço na construção civil. Mulher e construção civil sempre combinou. Alguém é que nunca enxergou e agora, com certeza, elas mostram no seu requinte, elas mostram na sua responsabilidade e no seu compromisso, o diferencial da sua mão e do seu toque numa obra. Margarete conquista o primeiro diploma aos 40 anos de idade. Através da tinta, ela descobriu a possibilidade de colorir a vida com novos sonhos. Muito feliz e orgulhosa de mim mesma, né? E o sabor dessa conquista? É o sabor de vitória. De vitória. Quem quiser fazer o concurso para trabalhar como professor estadual, ainda pode se inscrever para disputar uma das 10 mil vagas. Termina amanhã o prazo para garantir participação e a projeção é de 50 mil interessados. Abertas desde 27 de fevereiro, as inscrições já somam mais de 38 mil. A expectativa da Secretaria da Educação é de que nessa reta final a procura seja ainda maior. Nós estamos na expectativa de chegar talvez em 50, né? Não temos bem claro, mas acreditamos que essa segunda semana o número vai aumentar bastante. Hoje no concurso a prova pode ser dividida em dois módulos, tá? Então o módulo ele tem três disciplinas ou três habilitações. Então o candidato tem que tirar 60 no conjunto das três. Por exemplo, a língua portuguesa, a legislação e os conhecimentos pedagógicos, nessa parte da prova que é o módulo 1, ele equivale a 35 questões. Vai ser cobrado 60% das 35. 21 questões que o candidato acertar nesse módulo, ele está aprovado nesta parte do módulo. Diferente do ano passado, porque cada disciplina da prova do ano passado equivalia a 60%. A Prefeitura da Capital lançou esta manhã a 54ª edição da Semana de Porto Alegre. Dez dias de intensa programação cultural e esportiva, de 16 a 26 de março. Os 241 anos de Porto Alegre serão comemorados com exposições, serestas, lançamento de livros, apresentações de teatro, shows e ações de cidadania em 28 bairros da capital. Todos os eventos são gratuitos. O lançamento da Semana de Porto Alegre aconteceu nesta terça-feira na Prefeitura Municipal. Além de todos os eventos de música, de teatro, de cinema, de literatura, de dança, as questões socioambientais, as questões sociais, formam a grande tônica da Semana de Aniversário de Porto Alegre. Mas nós temos na música, por exemplo, começando nos dias 16 e 17, o 24 Horas de Cultura, nos dias 19, Nenhum de Nós e Papas da Língua, no Largo, Glênio Pérez, e no dia 26, fechando o tremendão Erasmo Carlos, no novo Auditório Araújo Viana. Para o prefeito José Fortunati, o evento é uma forma de incentivar a área cultural e revelar novos talentos. Nós descentralizamos, estaremos praticamente em toda a cidade, em todas as regiões da cidade. Nós queremos mostrar que esta é uma cidade jovem, sem dúvida nenhuma, mas uma cidade que tem muito a oferecer. Entre os destaques da programação está o baile de Porto Alegre, programado para o dia 23 de março. Neste ano, o evento será realizado na Prainha do Gasômetro, a fim de valorizar a orla da capital, com show de Cleiton e Kledir, Banda Municipal, Companhia Show 4, Banda Zumbira e os Palmares e DJ Claudinho Pereira. Subiu para 58 o número de casos de dengue confirmados na capital. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, 33 pessoas contraíram a doença em viagem a outros estados, enquanto 25 foram contaminadas dentro de Porto Alegre. Veja a seguir. A chuva atingiu diversos pontos do estado nesta terça-feira. Os maiores volumes aconteceram no noroeste e na região central. Em Santa Maria, foram registrados 67 milímetros de precipitação. Municípios da região das Missões tiveram transtornos devido a alagamentos em ruas e avenidas. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira no estado. A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias começa aos poucos a se despedir. Apenas algumas localidades próximas à Santa Catarina e alguns pontos da Grande Porto Alegre ainda podem ter instabilidade. As temperaturas ficam agradáveis em todo o estado. Na região metropolitana, a previsão é de pancadas isoladas. Faz 25 graus na capital. Em Torres, no litoral norte, tempo chuvoso. A mínima é de 19. Já no noroeste do estado, o risco de chuva é menor. A mínima é de 16 em Ijuí. Tempo seco e temperaturas mais baixas na região da campanha. Mínima de 13 e máxima de 22 em Bagé. E o sol também aparece na fronteira oeste. Faz 26 graus em Uruguaiana. A central de transplantes do estado comemora a redução do tempo de espera dos pacientes que precisam de córneas. Mais profissionais de sobreaviso e novos equipamentos no hospital de clínicas de Porto Alegre foram fatores decisivos para diminuir a fila que pode até acabar. Quem espera por um transplante de córneas no Rio Grande do Sul, agora poderá realizar a cirurgia em tempo recorde. No hospital de clínicas de Porto Alegre, que realiza este tipo de procedimento desde a década de 80, o tempo de espera diminuiu de 365 para 54 dias. Em janeiro do ano passado, a fila chegava a 300 pessoas. Hoje, é de apenas 11. Segundo a professora Diane Ruschel, este avanço se deve à especialização dos profissionais e à aquisição de novos equipamentos. Não basta ter o cirurgião, tem que ter o cirurgião, tem que ter a sala cirúrgica, tem que ter a equipe de anestesistas, que é fundamental. Tem que ter uma equipe de enfermagem comprometida, tem que ter material. Então, é um conjunto de coisas que precisa acontecer. E no nosso caso, o sobreaviso é que foi fundamental para que a gente conseguisse não recusar nenhum tecido que a central nos oferecia. Dona Clasí fez uma cirurgia de catarata que machucou a córnea e precisou se submeter ao transplante no último dia 15 de fevereiro. Entrou na fila única da central do estado e em duas semanas foi chamada pelo hospital de clínicas. Eu estava imaginando que eu iria esperar oito meses. Foi o que o meu oftalmo falou, né? Não imaginava mesmo. Agora clareou, antes era escuro, né? Eu já não enxergava mais. Agora está bem melhor. Cada dia um passo melhor. Hoje o hospital de clínicas realiza 20 cirurgias de córnea por mês. O transplante é ambulatorial e dura em média uma hora. A expectativa da oftalmologista é chegar à fila zero para procedimentos deste tipo, aproximando o Rio Grande do Sul da meta do Sistema Nacional de Transplantes. A gente está quase alcançando isso. Então, eu acho que essa é a nossa próxima meta. É fila zero. Acho que é uma realidade bem possível aqui no estado. O município de Santo Antônio da Patrulha é conhecido pela produção de rapaduras, sonhos e cachaça. E além do vasto patrimônio histórico e cultural, a quarta cidade mais antiga do estado também tem exemplos a dar no esporte. A sala da casa de Morgana e João Vitor é um santuário de medalhas. Ela já perdeu as contas de quantas vezes foi primeiro lugar. Na corrida do Criança Esperança, realizada na capital em 2011, foi a vencedora da prova de 5 quilômetros entre 100 mulheres. Fui largar e daí um guri estava na minha frente. Eu acho que empurraram, sei lá o que foi. E daí a minha amiga que estava do meu lado correndo tropeçou em mim. Daí eu caí no chão e no vez ela ia correndo, ela pegou e parou, foi para me ajudar. Daí eu continuei, mas consegui chegar à frente de todo mundo ainda. Número 1 na categoria dos 9 aos 11 anos, João Vitor segue os passos da irmã. Mas não perde de vista as recomendações do líder Marcelo. Ele fala para nós correr assim, se sentir bem, não correr nervoso, correr que nem nós treinamos aqui. Porque nós não podemos parar. Marcelo começou o projeto Inspiração na localidade de Catando Vinhas, a 20 quilômetros do centro de Santo Antônio, como uma brincadeira, convidando as crianças para correr. O objetivo, tirá-las das ruas, despertando interesse pelo esporte. Começamos esse projeto há três anos atrás com a ideia exatamente dessa de tirar as crianças das drogas, colocar disciplinas neles. E hoje a gente tem um grande sucesso correndo no estado todo e sendo contemplado com a melhor equipe do estado e a melhor atleta do estado. A gente tem um grande amor por o que a gente faz, que é o atletismo. E a gente consegue bancar ônibus, alimentação e tudo mais. Eu vim trazer minha filha e gostando tanto do projeto, comecei a fazer parte. Comecei a vir, a correr junto e daí vi a necessidade de ter mais pessoas que pudessem ajudar, porque o Marcelo sozinho ficava sobrecarregado. Então me ofereci, ele também aceitou de braços abertos e estão aí até hoje. Na realidade eu faço papel de monitor. A ideia que no início parecia ousada rendeu frutos. E o treino que começou com dez crianças, hoje reúne vinte e quatro. Elas participam de competições em todo o estado e é a melhor equipe infantil gaúcha em corrida de rua. O Jornal da TVE termina aqui. Mais notícias você acompanha nesta quarta-feira, a partir do meio dia e trinta, no Jornal da TVE Primeira Edição. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite.